Meu nome é completa Juliane Duarte Câmara Kirate agora depois de casada e eu nasci em São Paulo no dia 21 de setembro de 1987. Para eu me ver como na área da comunicação foi um longo percurso mesmo porque no ensino médio, assim, depois que eu terminei lá, ainda no segundo, terceiro, eu pensava muito na parte de engenharia não de comunicação. Fiz dois anos e meio de cursinho e aí eu parei para pensar de fato o que eu queria enquanto profissional e eu falei, acho que eu sou muito mais comunicadora porque eu já trabalhava, já fiz o cursinho trabalhando, né, e na área de eventos então eu me identifiquei bastante com essa área, prestei aqui jornalismo na ECA também, não passei, fui para Bauru, mudei, né, porque eu morava em São Paulo, eu fui num evento de relações públicas e ouvi pela primeira vez o termo comunicação integrada e aí falaram, leia Margarida Cunchi. Eu vim e fiz disciplina optativa da professora Margarida numa espécie de intercâmbio entre as estaduais paulistas e foi a primeira vez que eu vim como estudante da ECA foi ainda quando eu fazia jornalismo na Unesp e fiz esse intercâmbio aqui. Então, foi uma ambiência muito importante para mim, assim, a certeza era que eu queria estar aqui, que eu não queria retornar para Bauru. Para depois ingressar em relações públicas, eu fiz mais seis meses de cursinho e fiz novo vestibular. E aí, estava todo mundo numa expectativa, não fui eu que vi, porque quem viu foi a Flávia, bom sucesso, minha amiga, ela estava dando F5, muito, muito forte, assim, e todo mundo na expectativa. Saiu a lista, saiu a lista, e eu não conseguia porque a página não abria. Ela gritou, você passou! Eu já estava com 21 anos quando eu passei aqui, 21 para mais, não lembro exatamente. Então, eu não participei da Semana dos Bichos, por decisão mesmo de não me sentir uma caloura. Eu não me sentia assim. E aí, eu não vim, mas eu comecei a frequentar a ECA depois. Eu me sentia bastante privilegiada por estar nessa escola. Não necessariamente, acho que foi um sentimento que ele se foi construindo, que é um sentimento de pertencimento, né? Ele foi se construindo ao longo do tempo. Ter entrado trabalhando me trouxe essa escolha do que eu vou aproveitar academicamente. Qual vai ser o meu aproveitamento acadêmico? E eu estou falando aí de notas, dessa questão mais burocrática, mas também de vivências. Eu fui em uma festa, que foi a Festeca. Eu fiz questão de ir. Das outras, eu não fui. Então, eu não tive essa vivência de festas Ecanas. Eu tive isso da Unesp. Mas não muito. Aqui na ECA eu tive uma, porque eu falei, eu vou na primeira Festeca, porque eu sabia que eu não iria muito nas outras, sabe? E a Flávia sempre me cobrava, Ju, você tem que ir numa festa comigo. Eu estou devendo essa festa até hoje. Eu sempre falava para as minhas estagiárias, assim, tentem aproveitar a ECA ao máximo. E enquanto vocês estão estagiando, ótimo. Daqui a pouco vocês pensam em ir para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho vai ser a sua vida toda. E a ECA, ela tem esse tempo. São quatro anos, cinco, cinco anos e meio. E meu irmão fala que a ECA é minha casa, literalmente. Ele mandou uma mensagem esses dias, assim, ah, Ju, você vai estar lá na sua casa, na ECA. Então, eu não sei por que eu me sinto tão familiarizada com esse ambiente agora, que quando muda uma coisinha ou outra, sabe quando não percebe? Uma pessoa que você convive sempre e se ela muda alguma coisa, a gente não percebe, porque ela está sempre com a gente. A ECA, para mim, é isso, assim. Como ela tem feito parte da minha rotina por pelo menos nove anos, eu não sinto diferença, não. Quando eu mudei para relações públicas, eu mudei porque eu quis. Eu me vi como relações públicas mesmo. Foi um despertar para mim. Então, foi uma tomada de decisão bastante consciente. Eu acho que olhar para a comunicação de forma mais abrangente, mas, ainda assim, estratégica, foi o que me chamou a atenção para relações públicas e fez eu dizer, eu presto o vestibular, não tem problema, mas eu vou CRP. E por que eu fiz isso? Acho que a ECA me propiciou a olhar para relações públicas dessa forma porque aqui é muito plural. A gente pode estudar muito do que a gente quer estudar. É muito livre. O pensamento aqui, ele pode fluir. E aí, foi isso que me despertou fazer o mestrado, porque eu queria continuar estudando a comunicação, contribuindo para a comunicação no cenário corporativo também. Eu me formei em quatro anos cravado. Exigiu disciplina, exigiu bastante coisa, porque eu fiz projeto experimental e TCC juntos, e os dois ganharam prêmios. E eu tive uma experiência muito importante, que foi o meu TCC. Meu TCC foi com a professora Margarida Cunchi, claro. E aí, esse TCC, ele foi premiado pela BRP. E na banca, já, a professora Margarida falou, olha, você tem um potencial para continuar os estudos, pensa nisso. E o professor Eugênio Butti, do jornalismo, foi bem simbólico isso, foi da minha banca também, falou a mesma coisa. Ele falou, olha, esse seu trabalho está muito bom, hein? Eu acho que você deveria fazer o mestrado. Então, foram incentivos de duas pessoas que eu admirava, um, Relações Públicas, e outro, Jornalista. E eu pensei que a pós seria essa possibilidade, e teria que ser na ECA, com a professora Margarida, se possível. Foi um processo muito profundo para mim fazer o mestrado, sinceramente, porque eu até pedi afastamento do meu trabalho para me dedicar um ano para a minha pesquisa. E fazer o mestrado, ele me abriu portas, literalmente, para o mundo. Foi a primeira vez que eu viajei por uma experiência internacional, foi porque eu tive um artigo aceito no Ibercom, em Portugal. E parte da minha viagem, quem custeou, foi a ECA, por conta das bolsas da CAPES. E eu fui para Milão por iniciativa própria, e eu vejo como a ECA e como os professores daqui abrem portas mesmo para o mundo afora. Porque eu escrevi uma carta, um e-mail, em italiano, com a ajuda de uma amiga do meu irmão, aventando essa possibilidade com o professor Stefano Rolando. E aí, na hora que eu escrevi que eu era da ECA, orientada pela professora Margarida, ele respondeu três horas depois, mandando saudosos abraços para a Margarida e para o Nassar, dizendo que tem lembranças ótimas de quando ele veio aqui e foi super bem recebido para o Abrop Corp. Então, abre portas, literalmente, no meu caso, eu fui incentivada com dinheiro para ir para Portugal, mas esse laço afetivo que a ECA proporcionou ao Stefano Rolando, fez com que ele respondesse meu e-mail de uma forma muito amigável. Eu levei a ECA para Milão, eu estava ali enquanto representante da ECA. E, então, eu penso assim, é uma proposta, a proposta acadêmica é o potencial que a gente tem de deixar o nosso legado para a nossa área de atuação. Ser professora ou auxiliar docente, fazer esse estágio enquanto docente, me abriu muitas portas, inclusive, de autoconfiança. Foi revolucionário na minha vida e é real, assim, real, oficial. Porque quando você se dispõe a compartilhar conhecimento, é o compartilhamento mesmo, você está aberto àquilo que as pessoas têm a oferecer e é um aprendizado mútuo. Quando a gente olha a docência por esse ponto de vista, ela fica mais leve, mas a gente não perde a responsabilidade que é estar à frente, ser exemplo, para uma sala que está disposta a aprender, a se formar. Como eu já tinha passado pela graduação, esse vínculo, essa empatia, eu acho que também me ajudou bastante a desenvolver as aulas, porque era muito do que eu entendo o que faltava naquela disciplina ou o que faltava falar mais, então trazer um pouco de tangibilidade apresentando casos reais, fazendo essa ponte com o mercado. Por isso que a parte docente foi bem importante para mim, porque ela concretizou, ela solidificou, assim, toda essa questão da ECA, do quão era importante para mim, quanto fazia sentido estar aqui e compartilhar essa história. Eu, inclusive, vejo que os professores aqui da ECA são bastante inovadores, estão na vanguarda desde que o curso foi criado, e a produção acadêmica vem refletindo isso. É um momento muito delicado mesmo para a educação como um todo, especialmente para as universidades públicas, pelo meu ponto de vista. Quando a gente tira dinheiro de um órgão público, de um financiamento, de uma estrutura pública, tem universidades que não conseguem pagar luz, contas de luz, a gente inviabiliza que aquela produção, que aquele trabalho tenha continuidade a curto prazo, quiçá a longo prazo. Então, é uma bandeira que a gente tem que levar mesmo. É uma responsabilidade que eu estou aprendendo a lidar com ela, porque na minha carreira eu cuidei muito de fazer a divulgação científica, da biomédicas, dos temas das ciências exatas, ciências biológicas, e agora eu estou olhando para a comunicação e pensando como a gente fala que é importante fazer ciências humanas sim, que os financiamentos em pesquisa devem continuar sim, especialmente também para as ciências humanas. Eu estou aprendendo a lidar com isso agora, mas a gente tem que ficar bastante atenta e defender. E a gente só defende por exemplos, é o que eu falava no ICB, a gente precisa contar para a sociedade o que a gente faz. Então, essa é uma missão de pesquisar comunicação e conseguir ser profissional de comunicação ao mesmo tempo. E eu estou seguindo por caminhos, por exemplo, LinkedIn, fazendo artigos, participando de tudo que me chamam, ou ativamente, ou eu me inscrevo para participar. É uma forma de disseminar a importância da universidade pública. Eu tive duas grandes amigas aqui, tenho. Uma delas é minha madrinha de casamento, que é a Flávia Saraiva. E no fim desse processo, já no ano do Projex, de fazer a agência, a gente conheceu a Andressa Filgueiras, que era a nossa veterana, mas tinha ido fazer intercâmbio. Então, ela veio, fez algumas disciplinas um ano depois com a gente. Então, são pessoas que eu tenho vínculo muito forte. As outras pessoas eram mais de passagem, assim. Mas eu conversava com todo mundo da sala, mas não me sentia muito enturmada com os grupos que foram formados, assim. Eu ficava mais na minha, até porque a rotina, eu já trabalhava, era uma rotina um pouco diferente da rotina de quem só estudava, ou de quem estava na sua primeira graduação. E acho que essa questão da afetividade, dos vínculos, eles acabam se tornando, se fortalecendo, por quem vive experiências parecidas em momentos parecidos. Os vínculos fracos não significa que eles são ruins, eles são só vínculos fracos. São pessoas que, às vezes, te ensinaram coisas, que você admira, porque eu admiro muito os profissionais hoje que se formaram, que estudaram comigo. São pessoas que eu admiro muito as trajetórias que elas tiveram, mas não são pessoas que eu criei laços fortes. Mas criei laços fortes com outras pessoas que estão na minha vida até hoje e que fazem com que a ECA extrapole esses muros na graduação. Essas pessoas estão na minha vida hoje. Uma madrinha de casamento, pensa. E na pós foi ótimo, porque a pós é diferente da graduação, porque a gente não tem a turma de pós. Cada um faz a sua disciplina, é uma coisa muito solta. Mas eu fiz, ainda assim, que é mais contrassenso, amigos mais próximos na pós do que na graduação, de forma geral. Ser ecano é ser diverso. É o contrário de identificar coisas que nos juntem. Mas ser diverso e ainda assim estar aqui na ECA. Trabalhar em colaboração, ser diferente. E um ambiente que aceite isso e que promova isso. Uma coisa, assim, do ponto de vista mais subjetivo, é a questão de ser quem você é. Eu acho que a ECA te permite isso. Você buscar a sua identidade e assumi-la. Então, isso foi bem importante para mim. Essa grade, ela impactou muito. Eu lembro que eu fiquei bastante impactada quando colocaram, porque era um caminho que a gente fazia muito. A Flávia e eu da tapioca para cá, para o CRP. E aí, esse caminho, acho que ele triplicou, né? De dar a volta, assim. Eu lembro que ainda foi, acho que eu estava no último ano da graduação ou no primeiro do mestrado. Impactou bastante. Mas um lugar que eu sempre fui, desde o início, muito com a Flávia, com a Andressa, ou às vezes até com as estagiárias do ICB que estudavam aqui. É no calque lá, no Vando, comer salada de fruta. Ai, que delícia. Acho que eu vou fazer isso, saindo daqui. Comer salada de fruta com iogurte. Ou, às vezes, ele fazia omelete para eu jantar, assim. E eram momentos bem gostosos. Que eu ficava pensando, às vezes, lendo, fazendo o que tinha que fazer para entregar. Às vezes, de última hora, inclusive. E aí, eu ficava lá nas mesinhas que ele tem, fazendo os trabalhos. E é um cantinho bem especial. Que outro dia, eu até fui lá, esse ano mesmo, pedi uma salada de fruta e super me veio na cabeça. Eu fiz até um post no Instagram, relembrando da salada de fruta quando eu ainda era graduanda. Parece que eu subi na vida. Nossa, eu fiquei super honrada. Porque fez sentido para vocês eu estarem em sala de aula. Porque a gente lembra daquilo que faz sentido para a gente. Então, como o Maurício Felício fez, que foi o nosso entrevistado, fez muito sentido para a gente. E a gente convidou, e ele aceitou, e a gente ficou muito entusiasmada. Eu senti vivendo esse efeito borboleta anos depois, sabe? Fui, nossa, elas se lembraram. Foi bom para elas, assim como... Imagino, né? Que assim, por isso que vocês fizeram o convite. Então, foi muito legal. Fiquei muito empolgada mesmo. Eu postei no meu LinkedIn, eu mostrei para a Ju que tinha vindo minha cunhada morar com a gente. E eu falei, nossa, Ju, olha que legal. Fez bastante sentido para mim. E foi até uma forma de mostrar como esses vínculos que eu falei, esses laços fracos, eles se reproduzem em umas outras instâncias de uma outra forma. Porque eu postei no LinkedIn, o pessoal RP12 pirou. Falei, gente, você vai ser a primeira RP12 no Memórias Ecanas. Tipo, que legal. Então, reverberou isso para a memória da nossa sala. Então, foi bem bacana e é uma honra mesmo. Porque é um espaço de memória, de afeto. E fazer parte disso como a primeira representante da RP12. É bem bacana. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Então, eu falaria para as relações públicas se exporem mais e atuarem de uma forma mais crítica e menos instrumental. Embora o instrumental seja importante também para a gente entregar, ter nossas entregas. Para que a nossa profissão seja relevante. Porque agora é a hora de a gente ser o que a gente nasceu para ser. Estamos com a faca e o queijo na mão. Eu falei, quando alguém tiver do meu lado com uma certa dificuldade ou mais vergonha ou acanhado em dizer alguma coisa, É minha missão deixá-lo confortável para que aquele potencial dele possa vir à tona. E é o que importa. E fazer acontecer. Então, eu aprendi muito isso. Ela gritou, você passou. Eu saí correndo na sala do trabalho. Eu derrubei uma porta. Eu fiquei completamente insana. Eu ajoelhei e agradeci muito. Eu ajoelhei e agradeci muito.